Não vou deixar você embora, mas sabia que era quando o seu pescoço Agora o seu namorado faz a pena que você não me engano Essa é a história do povo Passa o dia de que tá ligando E o coitado não vai crescer Uma mulher assim como você Só em qualquer um que merece Quando a gente tá na cama ele nunca parece E adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tá passando